A preocupação mundial com o coronavírus reflete diretamente no mercado financeiro desde quando o Covid-19 deu as caras para a humanidade. Mas ontem foi a primeira vez que o dólar passou dos R$ 5 e provocou pânico nas bolsas. Nós ouvimos o analista Eberson Vilas Boas sobre o assunto. Ele é trader da Minasul e conta a tendência do mercado de café com o dólar alto. Bom dia, Luísa. Bom dia, amigos do Balanço do Campo. O que a gente viu no mercado ontem é uma sequência dos movimentos da semana anterior. Movimentos de pânico, tanto no Ibovespa, quanto no dólar e quanto no café. A gente viu no movimento de ontem que o Ibovespa fechou nas mínimas novamente, limite de baixa. E o dólar fechando próximo a R$ 5,05. E o café fechou em queda. E a gente tenta aproveitar esse momento de câmbio alto para precificar melhor o café para os produtores. A sensação que a gente tem, e é muito possível, que quando esse cenário financeiro e econômico acalmar, a gente vai ver o preço do café na Bolsa de Nova Iorque em dólar, ou melhor, em centavos de dólar por libra, recuperando uma vez que a tendência do dólar é acalmar. Se bem que hoje a gente viu vários comentários já estressando o dólar a R$ 5,50 até R$ 6,00. Se isso acontecer, provavelmente a commodity café não vai se permanecer nos preços que estão. Se o dólar continuar subindo, a tendência para o café na Bolsa é cair. Vamos acompanhar e analisar o final dessa história.